Olá, criaturas encantadas, como vão vocês? Finalmente eu vou mostrar as minhas comprinhas da Daiso que eu fiz no final de 2016. Tem coisa de cozinha, de beleza, de banheiro, lavanderia e um monte de bugiganga. Pra quem não sabe, a Daiso é uma loja de bugigangas, podemos assim dizer, que muda seus itens de tempos em tempos e a média do preço é R$ 7,99. Eu já fiz vídeos falando sobre a Daiso antes, eu vou deixar uns cards em cima do vídeo, pra caso vocês quiserem ver. Vamos começar com a parte da cozinha. Tem esse bentô muito fofo de morango, ele tem esse elástico aqui pra prender. Pra quem não sabe, o bentô é o potezinho de marmita japonesa. Ele é duas camadas. Aqui tem uma tampinha pra você não sujar a outra parte. Ou seja, com esses dois compartimentos você consegue levar dois luchinhos sem misturar a comida. Também na parte de bentô, eu comprei essa aqui, pra levar coisas que podem mais... Que pode soltar água, coisas assim como mamão e coisa e tal. Ela tem uma divisória removível. Também se você quiser levar duas coisas que não querem que se encoste. Comprei também essa forminha de silicone. Que serve pra gelo ou pra chocolate. Ela aguenta de menos 40 a 270 graus celsius. Eu achei muito mágico essa de estrelinha. Esse é o saleiro, de pintinho. É muito fofinha. Tinha de gatinho, daquele da sorte, se não me engano é manekineco ou alguma coisa assim que se fala. E de corujinha. Daí tinha sal pra porta palito, pimenta. Muito fofinha, gente. Adoro essas coisas que eu falei. Como uma boa lolita que eu sou, é sim infusor de chá com formato de coração. E quando eu cheguei na dássia da direita, tinha acabado de ser colocado nas prateleiras esses pratos aqui de Alice no País das Maravilhas. Daí como eu não conseguia decidir do azul ou do vermelho, eu peguei os dois. E finalizando os itens de cozinha. Um avental de tecido que eu estava precisando. Ele tem um bolso. E a alça dele é regulável. Você faz com um nó. Eu escolhi essa cor porque é escuro. Ou seja, se manchar, não vai ficar tão aparente. E ainda, se você quiser comer fora de casa, fazer um piquenique, tem aqui uma toalha de piquenique. Ela parece meio que um TNT, com uma camada de plástico. Tipo, parece que não vai durar muito tempo, mas... se cuidar direitinho, talvez dure um ano com isso aqui. Agora vamos para a parte de beleza. Essa caixinha aqui, ela... é um... porta coisas miúdas. Quando eu comprei, eu não li a parte de trás, eu pensava que era um porta sírios postiço. Dá para guardar também, mas ela não tem aquele formato arredondado, que é o ideal para manter a curvatura, né? Você pode guardar várias mini coisinhas. aqui, tipo, elastiquinho, branco de cabelo. Eu adoro o saldo de Halloween da Dyson. Por isso, estou sempre comprando aqui. São adesivos de unha. Mas o próximo Halloween, eu vou estar com as unhas super estilosas. Esse aqui eu ainda não usei. Eu já tinha ido embalagem, mas eu ainda não usei. Que é para o calcanhar, para ficar com o pé bem macio. Cílios postiços! Eu adoro os cílios da Dyson. Esse é superior. E esse... Eu acho que é inferior. É inferior. Está escrito aqui. Ah, não. Esse aqui disse também que é inferior. Eles não tinham tantos modelos de cílios postiços quando eu fui do superior. Mas a embalagem é bem guiara. Bem da época de ouro, mas guiara. Esse aqui foi a minha irmã que achou. E eu achei uma gracinha. Eu tinha que comprar, porque são grafinhos arco-íris. Meu lado do unicórnio falou por favor, me leve para casa. E não sei se vai dar para ver no vídeo, esses tic tacs, eles têm glitter. Essa caixinha aqui, bem linda. Comprei, porque ela está organizando a minha gaveta de maquiagem. Está colocando os batons. Tem coisas assim. Agora vamos para as partes aleatórias. Que esse é um globinho de neve, de Halloween. Muito fofinho. Essa fita decorativa, muito fofinha arco-íris. Essas meias aqui, de gatinho. Muito fofinhas. Elas são meio transparentes. Luvas de touchscreen, porque eu perdi as minhas. E eu sempre preciso de bastante luva. Agora para a área da informática. Aqui são dois fones de ouvido que eu comprei. Um para andar na rua, e outro para deixar no trabalho. Esse fone de ouvido aqui é lilás. Olha o tamanho da corda, não sei se vai pegar tudo. e ele tem um detalhezinho de strass no canto externo. Eu tenho a orelha bem pequena, então ele não entra direito, ele fica caindo da minha orelha. Eu acho que eu tenho que comprar uma outra borrachinha para ele. Já esse fone aqui, ele é super indicado, eu acho, para você sair, porque ele se enrosca sozinho. Você estica assim, ele clava. E você puxa de novo. Destrava. Só que ele, pelo que eu testei, tem um pouco de mau contato. Não sei se é do meu modelo, né, quer dizer, do que eu comprei, ou se é do modelo. Também tem aquela borrachinha aqui, não se adapta bem à minha orelha. E tinha várias cores, tanto do fone de strass, quanto desse aqui. Seja sem mais fones de ouvido embolados. Um mousepad de bolinhas. Não tem nada demais, mas eu precisava de um mousepad, deitava baratinho, então eu levei. Um tripé para a câmera, também para celular, porque aquele que eu comprei no vídeo anterior, ele não funciona mais. Ele, tipo, funcionou por alguns meses, ele ficou piscoso. Não consegui fazer ele funcionar de novo. Se você tiver uma dica, por favor, comenta no vídeo, que... realmente eu não consegui mais usar. Eu ainda tenho que testar esse aqui, né, mas ele funciona tanto para celular, quanto câmera digital fininha, que não é o caso da minha que eu gravo. Agora vamos para a parte de dona de casa, dela arrecatada do lar. Para a lavanderia, eu comprei dois sacos de lavar a roupa, esse aqui em formato tubular. Eu já usei ele, por isso que está fora da embalagem, e até agora ele está super inteiro, protege bem as roupas. E esse aqui, que é feito para sutil com bolso, coisas assim, para não deformar. E é claro que a minha casa tem que ser toda kawaii, então eu comprei esse tapetinho de sapinho. Sabe, não tem como ficar depressiva no meu banheiro com esse tapete? Ele é muito feliz! Esse adesivo para tampa de vaso sanitário, de pandinha. Muito fofo! E eu achei esses ganchinhos para você estar pendurando chapéu, casaco, guarda-chuva, sei lá o que você quiser, de passarinhos. Eu achei muito fofo e muito morigão. Para a parte do guarda-roupa, eu achei esse... Qual o nome disso mesmo? Esse cabide. Muito fofinho. Quando eu fui na primeira da isso aqui, a do Hirota, só tinha rosa, que eu acabei levando, mas na da direita tinha vermelho também. Ele vira, acomoda bem, então você pode pendurar várias coisinhas, colares, cachecóis, coisas assim. Uma capa de TNT para você cobrir suas roupas. geralmente as pessoas usam para guardar terno, mas... eu estou usando para proteger minhas roupas lorita. Ele fica assim, fechadinho. E aqui tem a bolinha para você estar sabendo que roupa tem aqui dentro. Lembrando que você sempre tem que guardar essas roupas limpas para evitar que elas mofem ou manchem com o suor e coisas assim. Também eu comprei esses cinelinhos meio que de mó, mas super com cara oriental. E ela tem um nível aqui para ficar anatômico. O certo é você usar alguma coisa com inclinação. É com o pé completamente encostado no chão. E por último, esse cesto aqui. Sim, ele é comum num... tu precisa numa dice para você achar, mas ele foi muito útil porque eu esqueci que em São Paulo você tem que pagar por sacolas. E eu acabei colocando todas as coisas que eu comprei na dice da Hirata aqui dentro. Foi muito prático. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tem uma dúvida, quer que eu explique melhor de algum item, pode comentar que eu vou responder você com o maior prazer. Se você tem uma coisa que você adora nadar e sus, se tem uma coisa que você gostaria de ter, também comenta porque eu sou super curiosa às vezes e eu não observei direito. Se você gostou do vídeo, por favor, dê seu like, comenta, compartilha, que isso tudo ajuda o canal a crescer. Se você não tem com quem compartilhar, pelo menos dá o seu joinha, comenta, tipo, meu, adorei vídeo, que isso tudo mostra pro YouTube que vocês estão gostando do meu conteúdo e vai aparecer pra mais pessoas. E se você não é inscrito no canal, se inscreva que você vai estar recebendo mais vídeos de coisas fofas, de cultura pop japonesa, de fadas. Aqui agora, eu vou indo. Até mais!